É de menos marca, tem apenas 7 marcas, mas apenas 5 sublitos, como já referimos. Que equipe mais empata nesta liga? Tem já 4 empates neste campeonato. Tudo pronto para o apito inicial. O árbitro do assistente são Amarelo e Rui Eiras, quarto árbitro. É João Carvalho. Dera-se apenas o árbitro rápido para iniciar a partir do Futebol Clube do Porto. Vai seguir com a bola. Mários, número 14, é quem está junto do esférico. E, portanto, tudo para o início. Agora sim, a bola já rola. Começa a posse, a apresenta ao Futebol Clube do Porto. É mais tempo. Veremos como se organizam as equipas. A equipa do Acadigo costuma atuar num 4-3-3, com uma variação no momento defensivo para 4-4-2, como se vê precisamente neste momento. Dois jogadores bem à frente. São eles Facundo, ponta-lança, número 33, e Latir Fal, número 24. Depois, linha do meio-campo, com o Luizinho mais à direita. Para da Ferreira e Zimbabue, os médios centro. E o Patrick na esquerda. É assim que se organiza defensivamente a equipa de Rui Borges, treinador do Académico de Viseu. 38 anos. É a segunda época no Académico de Viseu, depois de ter começado a ganhar no Mirandela, e de ter cumprido duas temporadas nesse mesmo clube. Para já, a posse para o Futebol Clube do Porto, Sérgio Oliveira é ele que tem a bola. Certamente um plano para ganhar a melhor forma física de volta, para depois voltar à equipa principal. Agora aqui um passo de rotura. Veremos se chega ainda o jogador do Futebol Clube do Porto. Chega assim, tenta jogar dentro, há o corte do Luizinho que apoia ali o seu lateral direito, no caso do Tiago Almeida. Bola para o Futebol Clube do Porto. Uma equipa paciente com o passo de bola. Normalmente, pela instalação, as equipas dos grandes privilegiam um tempo de jogo com mais bola, com mais paciência, de forma a preparar os jogadores para aquilo que vão encontrar mais vezes na equipa principal. Agora sim, eu posso pertencer também ao Académico Divisão, que de resto é uma equipa bastante pragmática. Isso mesmo, está indicado pelo registro de golos marcados e sofridos. Uma equipa que sofre pouco, não marca muito, mas coloca sempre muitas dificuldades. É muito competitiva, coloca muitas dificuldades aos seus adversários. O Futebol Clube do Porto é organizado em 4-3-3. Este que fez o corte é Afonso Sousa. Começa no lado esquerdo. Dizíamos que no início era provável que começasse no lado direito. Não, Afonso Sousa joga na esquerda. Má etiqueta é ele que sai agora na pressão ao defesa central. Atua mais pelo corredor direito. Bola agora pelo corredor esquerdo do Académico Divisão. Tenta ali ganhar a linha de fundo. Vamos ver se sai cruzamento. Não sai o jogo, já está parado. Não tenho a certeza de que tenha sido por sair. Na linha de fundo não foi fora de jogo. Assinalado ao extremo esquerdo do Académico Divisão. E após volta para a equipa do Futebol Clube do Porto. Ferraresi. Baixa na DI. O médio mais defensivo da equipa azul e branca. Sérgio Oliveira. A paciência, o ritmo não muito elevado com bola do Futebol Clube do Porto. A tentar aqui desmontar a organização defensiva do Académico Divisão. O passo entre linhas tenta jogar de frente. Mas surge o corte. Linhas bem compactas da equipa do Académico Divisão. Aperte-se a bola pelo corredor lateral. Lançamento vai ser para Lucas. Joga curto Lucas. O Futebol Clube do Porto posiciona-se um pé em cima do que a equipa do Académico Divisão estava a vir a fazer. O bloco ligeiramente mais alto. Zimbábue abre aqui para a direita para o Luizinho. Controla muito bem ali o número 55. Luiz Mata lateral esquerdo. Bata à procura de Mários, mas recupera a equipa do Académico Viseu. Mários a principal referência do Futebol Clube do Porto quando procura o jogo mais longo. Viva-se sem pressão. Toca no outro. Defesa central, Félix Mataus. Número 13. É ele que vai conduzindo. Abre para a esquerda para Lucas. Lucas tem à sua frente um jogador. Tenta o passe na rotura. Mas a bola vai chegar até Ricardo Silva. Lance semelhante àquilo que há pouco foi parado por fora de jogo. Construção pela esquerda. Depois bola na profundidade. Mas nem numa jogada nem noutra acabou por ter sucesso a equipa da casa. Porque atua aqui no estádio do Fonteu. O Futebol Clube do Porto. A única vitória que conseguiu foi fora de casa em Faro. Frente a uma equipa que até está em lugar de subida. O Farense. Agora há pressão a subir um bocadinho do Académico Viseu. Mas o Porto encontra o passeio. Joga ali. Vítor Ferreira perde. Zimbábue. Abre para a direita para o Luizinho. Luizinho espera pelo apoio. Toca na frente. A inferioridade. Mas sai o cruzamento. Atenção. E um bom corte de Pedro Justiniano. Ali alguma facilidade apesar da superioridade numérica no corredor do Futebol Clube do Porto. Foi fácil tirar o cruzamento. E o primeiro canto para a equipa da casa. O primeiro canto no jogo. A bem dizer. Sobem vários jogadores. Os mais fortes no ar. Da equipa do Académico Viseu. Colocam-se ali quatro jogadores ao primeiro posto. Veremos se é para lá que sai a bola. Uma zona muito congestionada. É para lá mesmo que sai a bola. Mas surge o corte do futebol do Porto. Agora veremos se há contra-ataca ou não. Não deixa a equipa do Académico Viseu. Sérgio Oliveira. Passa muito bem. Abre na direita para Madi Ketá. Pode sair. Velocidade agora. Mários posiciona-se dentro da grande área. Ketá vai no drible. Esperar pelo apoio. Está a inferioridade numérica ali. Ganha ainda assim a falta. Feita pelo número 17 de Lucas. Que recuperava a sua posição. Mas talvez uma má decisão do lateral esquerdo do Académico Viseu. Uma vez que como havíamos de dizer. Madi Ketá estava em inferioridade numérica. E dificilmente conseguiria algo mais perigoso do que este livre lateral. que Sérgio Oliveira se prepara para bater. Ele é um especialista nas bolas paradas. Depois de um canto ofensivo do Académico Viseu. Há aqui um livre. Que vai também ele ser batido na direção da área. Mas para a equipa do Futebol Clube do Porto. Passa o Afonso Souza. Não é Luís Mata. Luís Mata o lateral esquerdo a cruzar. Remate. E agora a baliza. Ainda a recarga. Pode ser o golo. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora sim. O momento. A primeira grande oportunidade do jogo. Boa encursão de Luís Mata pelo corredor esquerdo. Conseguiu ganhar a linha de fundo. E foi salvo erro. Sérgio Oliveira que rematou. Mas Janota defendeu a primeira e a segunda tentativas. E passou o período para a equipa do Académico Viseu. Mas o Futebol Clube do Porto entra bem no jogo. Entra com mais bola. Entra a mandar nos ritmos. E a conseguir aqui impor a sua força. Luís Mata. Bloco muito baixo da equipa do Académico Viseu. Mas é sempre assim. Bola na área. Chega até Janota. Não é propriamente algo com que o Académico Viseu esteja confortável. Uma vez que mesmo por opção a equipa defende. Em zonas baixas do terreno. No próprio campo. Até agora Ricardo Silva. A bola vem. Entra na grande área. Cruza. Mas há o corte de Félix Mataos. Lançamento para o Futebol Clube do Porto que está a conseguir ganhar espaço aqui no corredor esquerdo. Algumas dificuldades para Tiago Almeida e para toda a equipa para cobrir este espaço. Andiai. Jogo com o Sérgio Oliveira. Lá atrás. Bem projetados. É para lá que vai a bola para Tomás Esteves. Recebeu de costas porque estava aqui. Agora a entrar. Parecia cumprido mais. Mas a bola acabou por não levar tanta força assim. Cruzamento de primeira de pé esquerdo. Bola para a área. E sai a soco o Ricardo Silva. Teremos que sair contra-ataque rápido. Mas parece estar rio. Primeira de pé esquerdo ao segundo poste. Já vemos que é tendência na equipa do Académico Viseu. Primeiro saiu o Ricardo Silva a punhos. Agora a bola saiu pela linha de fundo sem a precisar de qualquer intervenção das defesas do Porto. Perda agora na construção por parte do futebol do Porto. Um espaço para o Luizinho receber entre linhas. Já se percebeu que os dois extremos do Académico Viseu procuram muito espaço dentro. E agora por muito pouco Facundo não chegava à bola depois. Diu o ressalto. Luizinho cruzou a bola. A bola bateu no jogador do futebol do Porto e quase, quase isolava Facundo. A bola acabou, no entanto, por chegar até às mãos de Ricardo Silva. Mas há algum tempo. Os laterais bem projetados e os extremos a jogar por dentro. É esta a dinâmica principal. Ou esta a forma como os jogadores se organizam. Para, no momento de organização ofensiva, Sérgio Oliveira recupera agora a bola. Tenta jogar logo com o ponto de avança. Mas surge o corte do Steven. Lançamento para Tomás Teves. Sérgio Oliveira ali em cobertura. É para lá que vai a bola. Pede falta. Não é assinalada. Lucas tenta perverder por aquele corredor. Sérgio Oliveira acaba com a mão. E por isso é, agora sim, assinalada a falta pelo árbitro da partida. Esvão Gonçalves. Bola ali perto do Banco de Suplentes do Académico de Viseu. Onde se vê Rui Borges a dar algumas indicações. Livre a demorar algum tempo. Bravo. Bola direta no mesmo corredor. Corte de Tomás Teves. A segunda bola será ganha para o Facundo. Joga com o Jean-Patrick. Vai no perão. O Jean-Patrick tentou cruzamento. É o que faz. Mas de pé esquerdo para lá da linha de fundo. Sem qualquer tipo de perigo. 0-0 a manter-se numa altura em que estamos quase a chegar a 1 minuto 20. Não é. Joga com o Ricardo Silva. Devolve ao defesa central. A pressão agora é algo mais alta da equipa do Académico de Viseu. De Diay. O Porto, sem arriscar em demasia, consegue jogar em casa central. Na próxima que fizer no centro, deverá ver o cartão amarelo. Bola para o Académico de Viseu. O negócio do jogo é o que regressava de lesão. Veremos por que razão acaba por sair. Se se sente da lesão. Ou se é um outro problema físico. O que lhe parece certo é que foi naquele lance aí que acabou por perder a posse. Vai falando ali com o Algan do Banco dos Aplentes do Futebol do Porto. Alguém disse taf. Entra para o seu lugar Fábio Vieira, portanto. Substituição forçada para Rui Barros. Ocupa o mesmo lugar de Sérgio Oliveira. Não há qualquer mexida do ponto de vista tático. Agora é a pressão aqui a subir um pouco. Vai forçar Janota a bater. Não. Orienta para o pé direito. Ele é escardino. Vai bater de pé direito. Levanta. Joga bem. O Académica de Viseu. Calma e deixa espaço para progredir. É o que faz. Joga com Luizinho. Conquista aqui a linha de fundo. Vai certamente sair cruzamento. Cruzamento. Para não surgir. mas novamente a equipa do Académica de Viseu vai conquistar aqui um espaço importante. À procura do cruzamento já se percebeu que é assim que vai definir a maior parte dos lances a equipa da casa através do cruzamento. E os mais perigosos têm saído aqui pelo corredor direito. Onde Luís Mata tem sido pressionado, entre aspas, por dois jogadores, Tiago Almeida e Luizinho. Eles acabam por sobrecarregar ali o corredor esquerdo. e colocar algumas dificuldades à equipa azul e branca. Nadiai. Fábio Vieira. Tomás Esteves na direita. Joga ali para o corredor central mas por pouco tempo, uma vez que há a perda de posse. Tiago Almeida. Vai procurar Luizinho? Não. Joga para dentro. O Académica de Viseu agora vai utilizar os três corredores. Jean-Patrick. O apoio é para Fernando Ferreira. Capitão tenta uma diagonal para o lado oposto e consegue muito bem para o Luizinho. Luizinho é curto. Boa simulação. Mais um cruzamento. Mas este ser mal medido e a bola a sair pela linha de fundo. Ainda assim, uma boa variação ali de Fernando Ferreira para o Luizinho. Tiago Almeida. Agora em zonas mais interiores. Não conseguir um cruzamento com tanto perigo como até então. bate o futebol clube do Porto. Zimbabue ganha de cabeça a bola para a esquerda para Jean-Patrick. Deixa o corredor para Lucas. Jean-Patrick. Tiago Almeida. Estica agora a frente onde recebe o Latir. O médio mais ofensivo da equipa. O jogador mais móvel do Académica de Viseu. Tiago Almeida. Mais um cruzamento e mais um corte. Mas já se percebeu de facto e a própria equipa do Académica de Viseu já percebeu que é por ali que pode criar mais perigo. Tem explorado e muito o seu corredor direito o corredor esquerdo do Porto. Agora mais um canto para a equipa da casa aqui no estádio do Fontelo. 26 minutos de jogo. Agora um posicionamento algo diferente da equipa do Académica de Viseu. Cruzamento. Mete na área e por muito pouco não chega ali para a emenda Zimbábue. Bate o Futebol Clube do Porto à procura do contra-ataque mas está em inferioridade numérica e vai controlar tranquilamente a equipa do Académica de Viseu. vai pressionando ali de forma pouco apoiada o Porto mas agora recupera Madiketa sofre falta e certamente um livro perigoso para o Futebol Clube do Porto. Foi Lá Tirfal que fez a falta também ele avisado tal como havia acontecido com Pedro Justiniano a defesa central do Futebol Clube do Porto mas agora vai certamente sem remate. Posição perigosa. nos últimos minutos o Académica de Viseu tem tido uma ligeira sobremacia em relação ao Futebol Clube do Porto a conseguir criar não mais ocasiões mas pelo menos mais perto da baliza de Ricardo Silva do que a equipa do Porto em relação à baliza de João Nota mas há aqui uma oportunidade de bola parada fruto de uma recuperação em zonas altas foi Madiketa que sofreu a falta barreira de quatro elementos o livro vai ser apontado por Vieira remate de pé esquerdo na direcção da baliza e defendeu o Janota para ponta pé de canto Fábio Vieira aqui a arrematar algum controle territorial digamos assim porque consegue jogar ou consegue chegar mais vezes à baliza do Futebol Clube do Porto as melhores oportunidades são dos azuis e brancos já um, dois remates de Sérgio Oliveira enquanto esteve em campo agora também um remate à baliza através de livre direto e Pedro Justiniano a falhar os postos por pouco Steven vai progredindo à procura de opções joga na direita para Tiago Almeida Tiago Almeida procura a profundidade mas agora fora de jogo assinalada lá de Tirfal é também uma bola algo comum nesta equipa do Académico de Viseu bola no corredor direito baixa Luizinho atrai o lateral e lá Tirfal ataca aquele espaço entre o defesa central e o lateral na profundidade duas bolas em campo o árbitro indica isso mesmo e portanto tem de esperar Tiago Almeida agora sim condições para repor a bola em jogo Tiago Almeida apenas com opções para a frente eu não parecia muito interessado em aumentar o ritmo de jogo agora se calhar vai ter de o fazer Tiago Almeida joga em Luizinho pela direita algumas dúvidas ali sobre o posicionamento de Vítor Ferreira se estava ou não fora de jogo não entendeu assim a equipa de arbitragem portanto o golo foi validado agora bom movimento de Luizinho pela direita é sempre por ali é claramente o corredor mais forte do Académico de Viseu ganha ponto a pé de canto a equipa da casa 41 minutos de jogo era claro o melhor que podia acontecer a equipa do Académico de Viseu conseguiu já empatar e ir para o intervalo pelo menos com o jogo empatado boa bola no arco cruzamento muito da qualidade do Luizinho o remate não desviu mas o remate foi de facto então diretamente para fora passou o perigo para a equipa do Filipe